Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. E aí, estão pondo em prática? Estão gostando dos conteúdos? Deixa aí seu comentário, é muito importante ouvir as suas impressões para que a gente possa sentir como você está se sentindo, como esses conhecimentos estão reverberando em você. Então, sempre que possível, deixe o seu comentário para que a gente possa ir aprimorando isso aqui e sentir como isso reverbera na sua vida, ok? Então, veja lá. Então, pacifique o seu mundo interior. Coloque-se numa posição de merecimento e abra-se ao novo com confiança quântica. Deixe que o fluxo da vida venha até você e entregue-se sem resistir. O universo é seu amigo e todos os dias você tem as melhores condições para evoluir. Então, essa questão do nosso estado vibracional, ele é muito importante. O nosso estado vibracional é a forma predominante como a gente pensa e sente. Isso não significa que você está o tempo todo vibrando positivamente. Eventualmente, às vezes, vem aquelas memórias negativas, vem aqueles pensamentos negativos. Negativos, pode você também vivenciar alguma experiência negativa. A questão é você não se deixar embalar no fluxo da negatividade, né? É você se sentir merecedor, merecedora de ter uma vida plena. Então, com isso, a gente vai treinando a mente para dar comandos conscientes para o nosso cérebro, para que ele possa, diante de uma situação difícil, diante de uma amargura, diante de um pensamento ruim, diante de uma lembrança negativa de algo, você ressignificar aquilo, você não embarcar naquele contexto, porque quando você embarca no contexto da negatividade, é quase um caminho sem volta, é um labirinto, quando você vai exatamente, o seu cérebro vai ficar levando o tempo todo você para situações de perigo, para situações de negatividade, a tendência é que você contamine o seu corpo com toxinas, com os hormônios do estresse, que você não acesse o seu potencial, né? Então, essa sacada quântica de hoje é para que você entenda que o universo, o campo quântico, é um campo de infinitas possibilidades que responde ao que nós somos. Ou seja, ele é nosso amigo, porque ele está o tempo todo dizendo para você, olha, as coisas acontecem da forma como você acredita, né? E aí, se você confia que é possível você acessar novas possibilidades, pensar de uma forma diferente, ou seja, investir em novos conhecimentos, buscar novas companhias, qualificar o que você pensa, né? Então, você vai estar exatamente devolvendo para o universo um novo estado vibracional, se colocando no estado de merecimento, no estado de abundância, e a tendência é que você tenha esse contra-fluxo, né? E vendo todas as situações sempre que você está vivendo, por mais desafiadoras que sejam, como fontes de aprendizado. Então, o processo, tudo está em movimento, tudo está em transformação, né? E o melhor está sempre por vir, mesmo em situações de crise, mesmo em situações difíceis. Então, a dica de hoje é para que você reflita como é que você está lidando com você mesmo, como é que você está se comunicando com essa fonte de infinitas possibilidades, com o campo quântico, com Deus, enfim, com a mente cósima, para que você possa atrair para a sua vida as melhores possibilidades. Veja como é que você está nisso aí, procure aprimorar. Se gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, compartilhe também esse vídeo e quem sabe você possa estar conosco aprofundando essas temáticas, se empoderando, se reencantando pela existência na próxima turma do nosso curso de um salto quântico, que será em fevereiro. Um grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.